Maravilha. Pessoal, desculpa eu estar por aqui, eu não vou estar totalmente de frente para vocês que estão presenciais, mas eu estou com o pessoal do YouTube também, então eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo a gente ao vivo, e agradecer a vocês por estarem aqui. Agradecer também, além de mim, Rodrigo Manha Bosco, coordenador do programa de mestrado e professor do programa de mestrado. Nós estamos aqui também com o professor Sérgio Delgarcobre, professor Baltos, professor Adriana, são alguns dos professores do programa que vão estar conosco aqui agora. O pessoal do YouTube pode usar o chat para mandar perguntas, eu estou aqui sendo ajudado pelo Gustavo, o Gustavo depois vai passar para ele as perguntas, vocês também. Eu tenho uma apresentação pequena para a gente fazer, acredito que eu vou falar com vocês aqui em torno de 25, 30 minutos, que vai dar um overview geral das informações que eu quero dar, e depois a ideia é a gente abrir para um bate-papo mesmo. Para vocês tirarem as dúvidas de vocês, eu vou poder passar as informações que a gente pode colocar para os professores que aqui estão, a gente conversar um pouquinho mais dos temas, um pouquinho mais específico, e também ver as perguntas que vêm do pessoal que está assistindo a gente online. Gustavo, vamos passar a apresentação? Maravilha. Então, pessoal, eu estou aqui com vocês, então nós vamos passar algumas informações sobre o programa de mestrado de Engenharia Mecânica da FEI. Como eu já falei, meu nome é Rodrigo. E a ideia, então, é a gente discutir um pouquinho o que o mestrado pode trazer. E aí eu vou comentar com vocês, primeiro, pós-graduação, né? Mestrado é uma pós-graduação. E se mestrado é uma pós-graduação, a gente tem que tentar entender o que significa fazer a pós-graduação. Então, fizemos a nossa graduação numa área específica, e se vocês estão aqui interessados em Engenharia Mecânica, ao menos Engenharia vocês fizeram, provavelmente Mecânica, né? Mas outras áreas também são muito bem-vindas, como a gente vai entender na sequência. Mas quando a gente fala de pós-graduação, uma das formas de pós-graduação, fazer, continuar a formação após a graduação, é fazer uma pós-graduação que nós chamamos de Lato Senso. E o que é a pós-graduação Lato Senso? Lato, usando essa expressão em latim, Lato Senso é uma pós-graduação de sentido amplo, né? Então, são as especializações, e são os MBAs hoje, tão famosos, que apesar de ser um Master em Business e Administration, deve ter o nome Master, ter o nome Mestrado, eles não são um Mestrado, eles são uma especialização. O MEC, hoje, o Ministério da Educação, melhor dizer, entende que as especializações, eles são algo que tem que ter no mínimo 360 horas de disciplinas, mas normalmente uma monografia, um trabalho de conclusão, e aí, com isso, você tem um certificado de conclusão de que você realizou aquela pós-graduação e, portanto, estudou temas sobre aquilo, de novo, de maneira ampla. Portanto, se a gente pensar num engenheiro mecânico que busca um MBA, porque está trabalhando em gestão, engenheiro de produção, está trabalhando em gestão e busca fazer o MBA, a ideia é ele conseguir ter informações de gestão que ele não teve no seu curso de graduação de formação. Então, após a sua graduação, com o seu capital de conhecimento, de graduação de engenheiro, ele vai agregar conhecimento daquela área de uma maneira mais ampla. Agora, quando a gente fala na pós-graduação... Quando a gente pensa na pós-graduação do tipo estrito, senso, pensando no latim, então, portanto, ela é de modo estrito, de modo focal, a gente está pensando em conseguir fazer um curso a pós-graduação, que basicamente vai nos levar à fronteira do conhecimento. A parte principal da pós-graduação do ensino do censo é a formação de mestrado, que é a formação que nós temos aqui na FEI em engenharia mecânica. O que acontece com o mestrado? Quando a gente desenvolver o trabalho de mestrado dentro de uma linha de pesquisa de um professor, ao final do processo, nós vamos estar gerando uma dissertação. E essa dissertação vai ser avaliada por uma banca, e essa banca vai, então, nos conferir o grau, o título de mestre. Então, ao contrário da pós-graduação, que te lata o senso, que te dá um certificado de conclusão e você concluir um certo conjunto de horas sobre um determinado tema, aqui você ganha o título de mestre. E ganhar o título de mestre significa que você vai ser capaz de ser um mestre daquela área que você escolheu para trabalhar. Mas mais do que isso, você vai ter a capacidade de pegar um conhecimento dentro de uma determinada área muito específica e vai desenvolver as metodologias para conseguir solucionar este problema da melhor forma. Portanto, apesar da engenharia trabalhar com problemas que não estão definidos, que a gente tem que saber formular o problema e saber colocar, normalmente, a aplicação de soluções da engenharia, mesmo nos processos inovativos, eles vêm buscando dados que a gente já tem no mercado. Quando a gente pensa em uma formação do mestre, é o não ter medo de conseguir encarar um tema que nunca foi explorado e com aquilo que já existe, tentar traçar qual é o caminho para chegar lá. Eu costumo, quando eu falo isto aqui, usar a seguinte figura de imaginária. Se a gente imaginar que o conhecimento é uma esfera, a superfície desta esfera é a ignorância. Portanto, quanto mais conhecimento você põe dentro da sua esfera, mais ignorante você se sente e maior ela fica. Isso, num primeiro momento, quando a gente está começando a nossa carreira de estudantes, isso é muito frustrante, porque a gente começa a estudar coisas e a gente só se sente ignorante, porque a quantidade de conhecimento que a gente tem não é suficiente para que a gente consiga falar assim, não, tudo bem, eu estou contente com o que eu conheço já. Quando a gente termina a graduação, a nossa esfera, em princípio, está grande o suficiente para a gente ter noção de que existe um mundo que a gente não conhece, a gente sabe qual é esse mundo, mas a gente já tem um certo conjunto de conhecimento. Quando a gente faz o mestrado, o nosso objetivo é conseguir navegar tranquilamente por esta fronteira do conhecimento. Então, a região de ignorância, a região de não conhecimento, deixa de ser um lugar que a gente vai ter medo de entrar, onde na aplicação de graduação a gente procura não ir para essa região. Então, o que a gente vai fazer no mestrado, a principal coisa, dar o título de mestre, é conseguir dar para vocês a habilidade de trabalhar dessa forma. O próximo passo de uma graduação estrito, senso, e é uma dúvida que o pessoal sempre tem, depois do mestrado, se você quiser continuar estudando, a sequência é fazer o doutorado. O que é a diferença de um doutorado para um mestrado? Enquanto no mestrado você disserta sobre um tema e, portanto, você navega na fronteira do conhecimento, no doutorado você faz uma tese. E fazer uma tese significa fazer um trabalho original, significa empurrar um pouquinho mais a fronteira do conhecimento. Nós estamos na terceira década do século XXI, certo? Nós estamos na era do crescimento exponencial da ciência e da tecnologia. A quantidade de coisas conhecidas é muito grande. As empurradas de fronteira de conhecimento hoje, o quanto as testes avançam, é de fato incremental, porque a esfera está muito grande, porque este mundo está muito grande. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no século XIX, a gente consegue nominar um monte de inventores, um monte de gente que, no início do século XX, a gente lembra do Einstein, quando a gente começa a vir mais para perto da nossa época, quem são os cientistas que, de fato, se destacam? Nossa, o trabalho dele foi... não dá mais, porque as contribuições são pequenas. De novo, o importante do doutorado não é o quanto você empurrou a fronteira, mas é o treinamento que se fez para empurrar a fronteira e crescer. Por isso que você faz uma tese. Então, o caminho natural é, primeiro, se ter o mestrado. Agora, não é só para isso que a gente faz, é para muitas outras coisas. e tanto é importante que existe uma agência reguladora do Ministério da Educação que regula os programas de pós-graduação estrito-senso, que é a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, as pós-graduações estrito-senso são reguladas pela CAPES e o nosso programa é reconhecido pela CAPES como todo programa sério de mestrado. Então, como é que funciona esse mestrado? O mestrado, antes de mais nada, é uma parceria entre o orientado, a orientada, o estudante que vai, o candidato à mestrada, e o seu orientador, que é quem vai traçar a rota, quem vai definir a rota de estudo, quem vai trabalhar com os temas que são necessários, o que vai criar os temas em que vocês vão trabalhar. Mas quem vai trabalhar é, sem sombra de dúvida, o orientado. É aquele que vai, que é o grande, que a gente chama de o grande protagonista do processo. Vamos pensar um pouquinho em quais são as etapas que se tem nessa formação para conseguir fazer com que vocês, ao passar por um programa de mestrado, de fato, consigam ser aqueles que, além da formação de graduação, conseguem navegar nessa fronteira do conhecimento de maneira com muito mais propriedade do que só com a graduação. Quais são as etapas? A primeira etapa no processo desse é tomar a decisão de se inscrever. Talvez tenha uma etapa anterior a essa, que é estar assistindo a isso aqui hoje, essa primeira conversa pelo bate-papo, para entender o que acontece com isso. E aí, tomar a decisão de se inscrever. E no nosso programa, na verdade, para qualquer programa de mestrado, mas particularmente no nosso programa, é fundamental conhecer o programa, conhecer as áreas de concentração e conhecer as linhas de pesquisa. A gente tem mais de 150 programas de pós-graduação em engenharia mecânica no país. E a gente tem mais de 4 mil programas de pós-graduação das diferentes áreas, de pegar todas as áreas de conhecimento. Só que só pensando em engenharia mecânica, 170, e se a gente pensar que esses programas têm entre 15 e 40 docentes, dependendo do tamanho da escola e quanto tempo tem, não dá para, mesmo com todos esses programas, abarcar tudo o que se faz dentro da área que a CAPES resolveu chamar de engenharia mecânica, ou usando o linguajar da CAPES, engenharias 3, que é uma área bastante abrangente, porque tem a engenharia mecânica, porque os trabalhos de engenharia de produção estão nela, e todos os trabalhos de materiais e processos também estão dentro desta área de concentração da engenharia na CAPES. 170 programas. Mesmo com todos esses programas, não dá para todo mundo trabalhar em todas as áreas. Então, conhecer as áreas de concentração dentro do programa é fundamental para saber se os estudos que vão ser feitos aprofundados num tema específico são, de fato, os temas que te interessam estudar. Conhecer as linhas de pesquisa, porque mesmo que eu fale que eu estou numa dada área de concentração, nessa área, no que a gente trabalha? Então, mais à frente, na aprelação, eu vou mostrar para vocês as nossas áreas de concentração e as nossas linhas de pesquisa, para que vocês tenham ideia do que a gente faz aqui dentro da formação de mestrado com os candidatos que nós recebemos. No nosso programa em particular, a gente pede que no processo de inscrição, eu não sei se vocês tiveram contato com a ficha de inscrição, num dado momento é perguntado na ficha você conversou com qual docente do programa? Conversei com a professora Adriana. E depois vai vir ali um quadro onde a gente pede para vocês em dois ou três parágrafos relatar para a gente quais são as suas intenções ao vir fazer o programa de mestrado. Algumas pessoas confundem isso com ali para escrever o projeto de pesquisa e eu falo assim, não, se vocês soubessem fazer sozinhos o projeto de pesquisa você já tinha passado pelo mestrado e muito provavelmente você já tinha passado pelo doutorado também. Porque esse é o caminho. Conseguir pensar num projeto de pesquisa é algo que vai além daquilo que nós estamos propondo aqui. Vocês vão ser treinados para isso. Mas você pode colocar que, olha, eu escutei a palestra, eu conversei com esse professor, eu vi as linhas de concentração e me interessa muito os sistemas de assistência ao motorista e sistemas avançados de segurança para o motorista. Isso é uma área que nós temos dentro do programa. Opa, então, existe aderência entre o que você pretende como mestre onde você quer fazer o seu treinamento para andar sozinho e aquilo que a gente pode oferecer. Portanto, existe, então, um match entre isso. Isso é importante. Aqui está, então, para aqueles que não viram o nosso site para fazer a inscrição. Então, é possível entrar nesse site e fazer o processo. É muito simples e é todo online. Então, é tranquilo de fazer. Na sequência, nós temos a inscrição até o dia 15 de setembro. Na sequência, começa o processo seletivo propriamente dito. E o que a gente vai fazer nesse processo seletivo? Nós vamos avaliar algumas coisas de vocês e daquilo que a gente pode oferecer para vocês. A gente vai avaliar, por exemplo, o seu histórico escolar e profissional. Então, para aqueles que estão se formando e que vão acabar de se formar, o histórico escolar tem uma importância muito grande. Para aqueles que já estão no mercado de trabalho, a experiência profissional também conta. Porque se eu quero me aprofundar na área de sistema de mobilidade e eu trabalho numa empresa que trabalha com isso, eu vou ter um cabedal de informações que pode facilitar pelo menos a minha introdução ao tema que eu vou estudar. Então, a gente vai avaliar esse tipo de ocorrência. Mas, principalmente, nós vamos ver a convergência entre as nossas ações e os interesses de vocês. Porque, como eu disse lá nos primeiros slides, o mestrado é um compromisso entre o orientador e o orientado. Vocês têm que estar interessados em áreas que a gente pode dar a melhor orientação possível para vocês. a gente precisa completar isso, porque esse vai ser um trabalho extremamente direcionado. Quando a gente fala que a formação estrito-sensu é muito pontual e muito profunda para vocês aprenderem a caminhar sozinhos, significa que não tem uma estrutura acadêmica como é a estrutura do curso de graduação, onde todo mundo, ao ingressar num curso, cumpre um currículo com disciplinas obrigatórias ou eletivas e ao final ganha um título de graduação. Aqui a formação vai ser feita para criar o caminho que permita a vocês trabalhar num tema até chegar na fronteira do conhecimento e chegar em conclusões sozinhos. E, portanto, uma banca de avaliação vai avaliar se você é capaz dentro daquele tema que você se propôs com objetivos, se você consegue desenvolver um trabalho que o leve a pensar sobre aquele tema, dissertar sobre o tema, discutir os resultados que você vem a levantar e chegar a conclusões que, de fato, façam com que, dentro daquela fronteira do conhecimento, vocês estejam descrevendo tudo que está sendo colocado. Bom, fazemos isso. Isso é feito com análise do material que vocês vão encaminhar na inscrição e uma entrevista que é feita usando também da área de consultação que vocês conversaram, do professor que vocês conversaram, dos interesses que vocês têm, nós selecionamos os professores que estão mais próximos da área de interesse e é feita a entrevista com vocês. E aí vocês podem ser aprovados ou não, e assim é o nosso desejo que vocês sejam aprovados e vocês forem aprovados. E aí o que acontece? Foi aprovado, se inscreveu, fez a matrícula e começa o período letivo. Nós começamos em outubro, o próximo período letivo, vocês forem aprovados nesse processo seletivo, se vocês decidirem fazer a inscrição no processo seletivo do início de 2023, em março começa o programa. O que se faz nesse programa? Vamos lá. Eu vou desenhar para vocês a linha do tempo, do que acontece no mestrado. O tempo ideal de formação do mestrado é dois anos. O nosso tempo médio de formação, como eu vou mostrar para vocês aí, tem sido de 28 meses, então dois anos e um pouquinho. E por regulamento, o programa de mestrado pode durar de um a três anos, de 12 meses a 36 meses. Por que tem essa figura? Porque dentro do desenrolar do projeto de vocês, talvez aconteça de 24 meses, 25 meses não serem suficientes. Talvez vocês precisem de alguma rota. Então o programa tem essa liberdade de colocar, de vocês ajustarem o cronograma junto com o seu orientador até os 36. Por que 12? Já aconteceram muito poucos casos de pessoas por motivos pessoais terem feito parte do que eu vou mostrar para vocês aqui e precisar sair do programa. Porque foram transferidos de emprego, porque mudaram do país naquele momento, tiveram que interromper. Na volta, os créditos que foram conseguidos dentro do programa podem ser reaproveitados. E se podem ser reaproveitados, o seu tempo de vida dentro do programa pode ser menor. Esse tempo menor é 12. Já aconteceu três ou quatro casos de pessoas que tiveram que cancelar a sua matrícula quando estavam mais ou menos na metade do processo. Cancelou, ingressou no novo processo seletivo, aí aproveitou e foi. E o que se aproveita no mundo? Se aproveita o primeiro ano. O primeiro ano ideal, uma vez feita a matrícula, começa com o quadrimestre esletido. E no primeiro ano, idealmente, nós estamos desenvolvendo as disciplinas que vão dar sustentação para o trabalho de vocês. nenhuma disciplina é obrigatória. Então, é ofertado um grupo de disciplinas para cada quadrimestre e você vai escolher as disciplinas que você vai fazer junto com a figura do tutor. Assim que você for aprovado no processo seletivo, um professor ou uma professora é selecionado como seu tutor do trabalho. O que é quem vai começar das primeiras orientações? Alguém pergunta assim, o tutor é o orientador? Eu acho que ao longo dos trezentos e tantos casos que nós temos informados aqui, duas ou três vezes o tutor não foi o orientador. O processo seletivo, a entrevista, a conversa prévia de vocês vai ajustando isso para que o tutor seja, ou a tutora seja, aquele professor que está mais próximo do tema que você quer seguir. Então, por isso que a gente incentiva muito esta primeira conversa. As disciplinas são escolhidas. Então, pela orientação deste tutor ou dessa doutora com a candidata ou o candidato que está começando naquele momento. São duas disciplinas, idealmente, no primeiro quadrimestre, duas no segundo quadrimestre e o final do segundo quadrimestre é o tempo ideal ou o tempo previsto dentro do nosso programa para que, de fato, o orientador seja definido. A figura do professor ou da professora tutora deixe de ser tutor e passe a ser orientador. Invariavelmente, quando essa escolha é bem feita, a escolha do orientador acaba acontecendo logo na primeira... nas primeiras semanas. Então, o seu tutor passa a ser o seu orientador direto. Mas a gente deixa esse primeiro período para que a discussão sobre o tema da dissertação possa fluir. E as próprias disciplinas vão abrindo em vocês também canais de dúvida e vão dando para vocês novos horizontes sobre o que pode ser ou não desenvolvido no tema. Para fechar o ano, terceiro quadrimestre, mais duas disciplinas. Essas seis disciplinas dão os créditos em disciplina que a gente faz. Então, aquela retorno que eu falei para vocês nos 12 meses pode acontecer de alguém precisar desistir aqui. Você tem as disciplinas feitas. Você saiu. Você reingressa no processo seletivo e a gente reaproveita os créditos que você já fez. Poxa vida, para quem já fez os créditos, pode continuar para o próximo ano. Por isso, a figura dos 12 meses. Durante esse primeiro ano, está se discutindo, então, qual é o tema. E quanto melhores forem escolhidas as disciplinas, mais os trabalhos destas disciplinas e os estudos das disciplinas vão ajudar vocês a montar o grupo de informações que vocês precisam para começar a escrever a dissertação de mestrado de vocês. E aí, talvez, você deve estar colocando para vocês uma dúvida, mas duas disciplinas para o quadrimestre quer dizer que nós vamos ter que usar duas noites da semana para estar aqui assistindo aula. É. Mas, certamente, as outras três noites da semana, não se enganem, as outras três semanas serão utilizadas como estudos e aprofundamentos dessas disciplinas. Porque o desenho dessas disciplinas também é diferente do desenho da disciplina de graduação. porque a ideia é dar a vocês disciplinas, usando o nome, é fazer com que vocês consigam começar a estudar sozinhos naquele tema. É provocá-los a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Então, é isso que a gente vai começar a fazer nisso. Além de aprofundar conhecimentos em áreas específicas que as disciplinas precisam fazer para que vocês tenham a estrutura de conhecimento que vai permitir a dissertação. Segundo ano de trabalho. entre o quarto quadrimestre. Nesse momento, não existe disciplina. Vocês estão matriculados numa disciplina, na verdade, que se chama acompanhamento de dissertação de mestrado. Onde o seu orientador vai traçar cronogramas, vai traçar metas e vai discutir com vocês e vai fazer o acompanhamento. E você tem que ser aprovado nessa disciplina no quarto quadrimestre. Normalmente, nesse quarto quadrimestre, é feito o exame de proficiência em língua inglesa. O exame de proficiência tem por objetivo medir a sua capacidade de inglês instrumental. Pode acontecer antes? Pode. Mas, obrigatoriamente, ele tem que acontecer antes da execução do exame de qualificação. O que é o exame de qualificação? É a primeira apresentação do que será a sua dissertação para uma banca composta pelo seu orientador e por outros dois membros da banca que podem ser professores internos do programa ou podem ser membros externos ao programa com título mínimo de doutor. É uma apresentação igual à apresentação então da dissertação, onde inicialmente vai ser apresentado quais são os objetivos da sua dissertação, a sua capacidade de desenvolver aquela dissertação e cumprir com aqueles objetivos e preferencialmente colocar algum desenvolvimento do que já foi feito. claro que isso aqui não é fechado, estou dando aqui um modelo de... Porque feita a qualificação, nós vamos apresentar então esse tema da forma muito parista com o que vai ser a dissertação, nós temos depois mais dois quadrimestres para então acontecer a defesa da dissertação. O exame de qualificação permite casos raríssimos, mas permite uma reprovação. E reprovando-se no exame de qualificação, você tem um período de 60 dias para reapresentar o seu trabalho e de novo ser requalificado. Por quê? Porque uma vez qualificada e terminada o desenvolvimento da sua dissertação de mestrado, na defesa você tem um único tiro. Por isso é o nome de defesa. Você tem que defender o seu trabalho e você tem que qualificar o seu trabalho e você tem que provar que você ali tem a condição de ser mestre. A banca de defesa difere da banca de qualificação porque obrigatoriamente um dos membros da banca é externo à instituição. Muitas vezes podem ser os dois, mas pelo menos um tem que ser externo à instituição. Porque isso é o que valida o que é um mestrado dentro do nosso sistema nacional de pós-graduação. O tempo de defesa nos últimos 5 anos tem sido de 28 meses. Por que isso? Porque nós temos os bolsistas, os bolsistas terminam quase que em 99% dos casos em 24 meses ou um pouco menos. Algumas pessoas que não são bolsistas terminam em menos de 24 e algumas por diferentes motivos precisam estender um pouco mais o seu trabalho. Como funciona o sistema de pagamentos do mestrado? São mensalidades. No momento que você deposita a sua dissertação e marca com o seu orientador ou com a sua orientadora a defesa, a partir daquele momento não há mais vencimento de mensalidade. Portanto, é o que faz com que muita gente procure manter um cronograma mais justo para tentar defender um tempo mais curto. Muito bom. Vamos falar do mestrado da FEM Número. A gente começou o mestrado em 2007 e em 30 de agosto desse ano nós tínhamos 315 mestres titulados e 28 mestrandos estão em regime. Hoje nós estamos no dia 5, já teve uma defesa, então os números mudaram um pouquinho mas olhando para esse número que está aqui 43% dos mestrandos que estão ali são bolsistas de alguma forma ou bolsistas de mérito que eu vou mostrar para vocês no final que são as bolsas que nós temos agora os melhores alunos de turma da FEI podem solicitar isenção e nós temos bolsas da CAPES e bolsas da FEI que são fornecidas duas e duas por ano no processo seletivo de início de ano então o processo de março a gente vai abrir o processo seletivo de bolsa agora para classificar aqueles que aqui se ingressarem no programa e que tem interesse por bolsa e até para avaliar junto à instituição se há possibilidade de alguma concessão especial de bolsas durante esse processo é assim que normalmente funciona como é que fica a vida do quem fez mestrado pela FEI então a CAPES que é aquela comissão do Ministério da Educação que avalia os cursos de pós pegou um extrato de 100 egressos da última avaliação e fez um cruzamento de informações usando o CPF mas sem identificar de qual era o salário antes de entrar no mestrado qual era o salário depois de entrar no mestrado qual era a colocação em que lugar que estava trabalhando e o que a gente tem aqui 93% dos mestres 93% dos 100 tiveram um aumento em média de 40% de salário depois de ter feito o mestrado quer dizer que estavam empregados e ter feito o mestrado foi decisivo por uma tomada de decisão de aumento de salário 91% deles trabalham em empresa apesar do mestrado nos levar à fronteira do conhecimento e normalmente ser a etapa que precede fazer o doutorado para continuar aqui no Brasil na vida acadêmica economias desenvolvidas como a dos Estados Unidos por exemplo tem 95% dos doutores trabalhando na iniciativa privada e não instituições de ensino aqui no Brasil ainda porque a nossa industrialização tem sempre os tropeços que vocês já sabem e que se Deus quiser vamos conseguir mudar esse quadro está mudando e eu acho que o programa da FEI vem mostrar isso 95% 91% dos nossos egressos trabalham em empresa e se a gente ampliar se o extrato de 100 para os 300 o número que a gente tem é esse se não maior e portanto 9% trabalha em educação 9% são egressos que depois fizeram doutorado ou que só com o mestrado ingressaram na docência no ensino superior ou em outras áreas muito bom vamos falar então agora do que a gente faz aqui acho que é o que mais interessa para todos vocês nós temos três áreas de concentração eu vou mostrar agora aqui as áreas de concentração o primeiro slide mostrando quem são os professores que trabalham naquela área e depois eu vou dar pequenos highlights de quais são os temas desenvolvidos eu não vou entrar em detalhes porque senão vou acabar falando mais da área que eu trabalho e não das outras e como vocês vão ver os temas são os mais variados eu quero começar primeiro com a área de materiais e processos cara que eu estou só porque eu estou em ordem alfabética das três áreas então materiais e processos foi a primeira que apareceu então a professora Adriana professora Bautos professor Sérgio e eu trabalhamos na área de materiais e processos o professor Sérgio também tem interações com a área de sistemas mecânicos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o professor Bautos e o professor Adriana trabalham com modificação reciclagem e processamento de materiais poliméricos vejam olhando do ponto de vista da engenharia mecânica portanto a gente pensa em como reciclar em como modificar em como processar materiais para conseguir melhor processamento ou melhor desempenho mecânico num projeto de um determinado componente com duas coisas que eu estou colocando aqui dentre os inúmeros trabalhos o do lado esquerdo eu estou mostrando para vocês a criação de compósitos de polímeros comuns de engenharia como polipropileno com fibras naturais que dá esse aspecto por de madeira desses polímeros reciclados porque as fibras são de muito difícil reciclabilidade e de muito difícil de descarte porque as fibras tem muito pouco poder calorífico é muito difícil de trabalhar e incorporá-las aos polímeros como carga ou como reforço pode trazer ganhos de melhorias de material a blenda que você está vendo do lado a mistura e PET com polipropileno é uma das saídas para conseguir fazer reciclagem de garrafas de bebida por exemplo onde o corpo é de PET e a tampa ou rótulo muitas vezes pode ser de polipropileno então criar um polímero que combine os dois e que tenha características pode gerar um novo processo criar materiais que possam ser usados em manufatura aditiva é um objetivo também dentro da linha criar materiais compostos que aumentem o desempenho e portanto possam diminuir o uso de material e melhorar o desempenho faz parte da linha de pesquisa de materiais poligranos a área que eu trabalho é de transformações de fase em material metálico basicamente para tratamento térmico solidificação e entender como é que forma as estruturas para dar diferentes propriedades com simulação computacional trabalhamos com a área de manufatura aditiva a primeira dissertação sobre processo de manufatura aditiva vai sair agora já tivemos alguns trabalhos sobre avaliação de propriedades de material produzido por diferentes processos de manufatura aditiva para a professora Adriana que está nascendo com mais força aqui na FEI alguns equipamentos estão chegando agora com um projeto FINEP de diferentes processos de manufatura aditiva para poder viabilizar a indústria 4.0 e viabilizar desenhos otimizados de projeto mecânico o professor Sérgio trabalha com processos especiais de fabricação então usinagem de aço em recidos aço em oxidáveis em conel e usinagem de alta velocidade com solda por atrito e mistura o friction steel welding e o professor Sérgio como eu disse para vocês também trabalha na área de sistemas mecânicos com análise experimental de estruturas e avaliações desta natureza posso passar agora a parte de produção na área de produção temos hoje cinco professores o professor Mauro Sampaio o professor Gabriel Escuto o professor Fábio Lima o professor Dário que também é o vice-reitor de pesquisa e a professora Cláudia Marcos em que áreas a gente trabalha com produção veja engenharia de produção faz parte da área de engenharias 3 apesar de a gente ter o mestrado em engenharia mecânica o nome é esse você sai mestre em engenharia mecânica mas quando você sai mestre em engenharia mecânica a sua área de construção pode ser produção se você escolher uma dessas linhas a gente tem a linha de estratégia gestão de operações de tecnologia onde a gente pensa em gestão de desempenho cadeia de produção sistemas produto-serviço desenvolvimento de produto lean production quer dizer as áreas de estratégia de desenvolvimento dessas diferentes atuações da engenharia tem uma outra área também que pensa em economia circular as operações sustentáveis e o ESG que está tão famoso ultimamente Environment Sustainability e Governance então é importante tentar enquadrar todas essas áreas e também a parte da transformação digital indústria 4.0 e Big Data Analytics porque afinal de contas tratar todos os dados que a gente consegue tirar na indústria 4.0 pensando em Ed Computing pensando em engenharia digitais como é que a gente traz tudo isso para tomada de decisão dentro da indústria e da cadeia mecânica que a gente tem no país Logística e Supply Chain que é a área que o senhor Mauro mais atua hoje mas está muito ligada com as áreas de estratégia também mas pensando em otimização de estoque e transporte desenho de redes o Digital Supply Chain que se tem hoje pensando em como é que eu posso desenhar a cadeia e prever os esforços de cadeia e como é que a gente vai ter a distribuição de materiais dentro de uma rede logística o senhor Fábio Lima já trabalha mais com manufatura digital em indústria 4.0 nós temos então a posição de simular e otimizar processos criar os gêneros digitais fazer aprendizado de máquina e automação para conseguir entender como é que o processo funciona e essas são diferentes áreas da área de engenharia de produção na área de concentração de produção em sistemas mecânicos hoje temos o professor Carlos Maggio o professor Ciro Albuquerque e o professor Fabrício Leonardo o professor Marco está em licença que seria mais um professor que atua na área de sistemas mecânicos mas hoje ele não está participando do processo seletivo e basicamente nas linhas de pesquisa nós temos a área de controle dinâmica um biomecânico e controle automático hoje é o Fabrício que está só mas a gente tem também o professor Marco trabalhando nessa área então a gente tem tanto trabalho de tecnologia assistível para criar modelos biomecânicos para fazer controle ótimo de sistemas que podem auxiliar o deslocamento e o trabalho humano e além disso a movimentação humana é assistida em veículos então não só cadeiras de roda com sistemas de propulsão mas também com veículos veículos autônomos dentre esse tipo de aplicação temos projetos aprovados no Rota 2030 que é uma linha do governo federal para investimento de pesquisa nós temos os sistemas ADAS que são sistemas avançados de assistência ao condutor e temos também projetos já aprovados e buscando bolsistas para o gerenciamento térmico de baterias em carros elétricos são projetos que nós temos em atuação fórmula feita colocada em cima porque um dos fórmulas é elétrico e agora em parceria com a química teremos um fórmula a hidrogênio todos eles dentro desta mesma linha de mobilidade que faz parte da linha de sistemas mecânicos e o outro grupo de sistemas mecânicos são os professores Carlos Bari e o Sino Botec Neto que trabalham com análise térmica do corpo humano trabalham com climatização e com otimização de sistemas térmicos então aqui estão dois exemplos não é um sistema de pegados verdes mas temos o professor Sino trabalha com diferentes projetos para otimizar a climatização de ambientes usando sistemas como por exemplo pegados verdes e os sistemas também de troca térmica do corpo humano para entender as trocas de calor e por exemplo otimizar desempenho de atletas e foi um projeto que foi utilizado agora para ajudar a combater a pandemia de covid porque você fazendo esse tipo de projeto você pode avaliar a função respiratória com isso trazer informações que os médicos não têm então é dentro desses temas que uma dissertação desenvolve o que eu gosto de mostrar e terminar com esse slide e quando a gente olha para isso a interação com indústria médica a interação com biomecânica a interação com áreas que aparentemente não fazem parte da formação do engenheiro mecânico ficam muito claras e todas elas acabam tendo e qual que é o objetivo do mestrado mais uma vez muito mais importante do que falar assim olha eu consegui calcular o equilíbrio térmico de uma pessoa andando na esteira toda monitorada e eu sei que quando ela aperta o passo numa inclinação de 2% ele tem um aumento no gasto de oxigênio de tanto e eu consigo modelar isso e melhorar o desempenho do ar que eu faço a abertura mais do que este resultado é mostrar que é possível com o treinamento do mestrado você conhecer a sua área de maneira muito profunda conhecer a necessidade de áreas de fora e propor soluções diferentes percebam então quando a gente fala de inovação a gente muitas vezes escuta o pessoal falar de inovação e fala assim não tem alguém que teve uma ideia maravilhosa e resolveu implementar e deu certo e parece que a gente tem que sempre pensar em alguém que vai ter aquela lampadinha acendendo o que a gente vai fazer com vocês é dar o treinamento para que não precise esperar uma lampadazinha acender na cabeça para a gente ter uma ideia inovadora e sim a gente pode correr atrás dela sabendo surfar ali na interface do conhecimento e trazendo a informação que precisa e trabalhando sozinho esse é o programa de mestrado que eu tenho que fazer para vocês como eu disse existem bolsas em 24 meses para o melhor longo de turma agora certamente como eu falei para vocês nesse processo seletivo nós abriremos o processo classificatório para bolsas porque dependendo de quem estiver com o processo classificatório podemos pedir uma abertura especial de bolsas nesse período para que nós não as termos no momento a gente pode fazer essa solicitação mas ao menos fica a classificação para a abertura de bolsas que a gente vai ter em março iniciando o processo é possível pedir crédito educativo é verdade as inscrições na feira 15 de setembro a mensalidade de hoje para aqueles que não conseguirem bolsas está em 2.400 reais esse é o valor de investimento mensal e é isso aqui está mais uma vez o nosso site para aqueles que estão acessando então acho que eu já falei o suficiente a gente já avançou mais tempo do que imaginava foram 40 minutos acho que eu consegui dar um primeiro overview para a gente ter dúvidas e fazer o bate-papo é isso queria agradecer a todos pela disposição estamos à disposição para qualquer esclarecimento e queria agradecer valeu tanto faz pode ser tem pergunta já então vamos lá primeira pergunta professor Gustavo estiliano ele falou que a internet deve entrar um pouquinho no começo mas ele perguntou se já existe algum passo a passo alguma coisa que ajude o aluno escolher qual área ele quer seguir que ele pode tomar essa decisão o site do programa de mestrado da FEI tem todas as linhas de pesquisa e vocês vão ver também que tem uma aba dentro do programa de mestrado que tem os docentes então nos docentes vocês vão ter um link para as nossas páginas pessoais que a gente coloca as informações mais detalhadas dos produtos que nós estamos desenvolvendo e tem também um link para o currículo látis o currículo látis é uma iniciativa do CNPq onde quase todo mundo que trabalha no mundo acadêmico registra o seu currículo com os seus trabalhos então é uma maneira de vocês terem acesso aquilo que a gente faz isso é uma área importante além disso dentro do programa da página do programa de mestrado o último item do menu é uma playlist e nessa playlist vocês têm vídeos os vídeos são um pouquinho longos é verdade são de uma hora uma hora e pouco e são lives que nós fizemos no último ano com todas as linhas de pesquisa que nós trabalhamos então a gente pegou professores falando sobre temas específicos isso ajuda a tomada de decisão a terceira frente que eu acho a mais importante delas é por favor nós estamos absolutamente dispostos e disponíveis para que vocês venham conversar com a gente virtualmente ou presencialmente então vocês vão ter o e-mail de todo mundo todos os professores então poxa vida eu vi lá o Rodrigo trabalha em manufatura editiva gostei de manufatura editiva acho que eu tenho interesse nessa área podemos conversar me manda um e-mail a gente conversa via bate-papo online marco um dia para vocês virem aqui tomar um café para conhecer o laboratório para ver as linhas que a gente está desenvolvendo isso é importante então a gente faz também essa live hoje para que a gente tenha quase aí 10 dias hoje temos 10 dias de inscrição até o dia 15 de setembro para que dê tempo de vocês de fato fazerem isso e virem conversar com a gente acho que essa é a forma mais fácil espero que tenha respondido aqui Gustavo isso Gustavo Gustavo perfeito professor obrigado por ter respondido essa próxima é do Jair do Suaves uma das linhas de pesquisa do programa de mestrado em engenharia mecânica é produção exatamente a linha de pesquisa que ele procura só que ele é formado em administração ele consegue fazer esse curso? sim consegue o programa de mestrado é engenharia mas como você viu tem algumas das linhas de pesquisa da área de construção e produção que são linhas de estratégia então por exemplo professora Gabriela apesar de ser mestre e doutor em engenharia ela é formada em administração então é possível tá é claro que quando você vai procurar um mestrado em engenharia mecânica vai ter uma carga quantitativa que é diferente daquela que você teria por exemplo um mestrado em administração é uma outra forma de encarar mas de novo é totalmente possível e já tivemos alunos de administração que fizeram o programa que sim é possível professor mais uma vez recomendo inclusive que você converse com as professoras professora Cláudia professora Gabriela inclusive são professoras do programa de mestrado em engenharia mecânica e do programa de mestrado doutorado em administração da FEI são compartilhadas entre os dois programas elas podem dar para você a visão do que é o mestrado em administração do que o mestrado em engenharia e produção e como você como administrador pode se encaixar nesse sentido perfeito o Gustavo agradeceu o Jairo também a próxima pergunta é do Elson mas também se complementa bastante com a do Diego Bassani duas dúvidas qual seria o horário em período das aulas da noite e após a matrícula as aulas se iniciam já em outubro agora no segundo semestre perfeito vamos lá o processo seletivo agora termina em 15 de outubro do dia 15 de setembro perdão do dia 15 até o final do mês a gente faz as entrevistas divulga os candidatos para no terceiro período começar as aulas por quê? porque o pessoal que entrou no processo seletivo de março fez o primeiro período fez o segundo período e agora vai fazer o terceiro período então a pessoa vai ingressar dentro dessas disciplinas então realmente começa agora as aulas elas têm funcionamento aqui no campo São Bernardo do Campo elas se iniciam às 18h30 e elas vão até às 22h10 isso no horário padrão porque eu digo horário padrão nesse semestre na disciplina que eu estou ministrando eu tenho dois alunos os dois são meus orientados porque a disciplina é bastante específica não aconteceu isso mas se os dois professor nós dois gostaríamos de começar esta aula às 19h e terminar às 22h40 podemos? se a turma toda topar e o professor tiver disponibilidade a gente tem que ter esta liberdade porque as turmas são muito pequenas então pode ser colocado mas o horário oficial é de 18h30 às 22h10 normalmente as aulas são colocadas de tal sorte as disciplinas oferecidas em cada quadriene em cada quadrimestre perdão são colocadas de tal sorte que elas aconteçam entre segunda e quinta-feira e disciplinas que podem ser de interesse em determinadas áreas nunca estão no mesmo dia então você vai vir aqui terça e quinta segunda e quarta segunda e terça dependendo das disciplinas que forem escolhidas para fazer naquele período professor aqui por enquanto é isso todos agradeceram a Claudia também parabéns pela dedicação Fernando Odota também parabenizou a equipe por enquanto eu fico no YouTube é isso chegando é maravilhoso obrigado pessoal obrigado pela mais uma Gustavo Souza Detman professor parabéns pela apresentação não pude estar acompanhando desde o início porém acho bastante interessante a linha de pesquisa energia e propulsão estarei entrando em contato a respeito maravilha obrigado obrigado mesmo estou na disposição Gustavo Estilano de novo estou no segundo semestre de engenharia mas estou mas eu posso assistir alguma defesa ou parte do mestrado? sim inclusive todas as defesas tem por característica serem defesas eu esqueci todas as defesas são abertas para que seja uma defesa de mestrado elas são divulgadas e tem que ser em sessão pública a defesa e a qualificação e mais todo o trabalho de mestrado está ligado numa linha de pesquisa do professor e o nosso compromisso é divulgar esses dados cientificamente é produzir trabalhos em congresso é produzir trabalho em periódico para realimentar o sistema então os resultados das pesquisas não são não ficam presos dentro do programa eles precisam ser divulgados é por esse motivo que em algumas escolas a gente vai encontrar vocês já devem ter ouvido falar o mestrado profissional então por exemplo a Embraer tem um programa junto com o Ita de mestrado profissional qual o objetivo? eu estou desenvolvendo alguma coisa que faz parte de patente nessa hora aquela dissertação é fechada os requisitos de publicação são diferentes dos nossos então tem essa outra maneira de colocar o nosso professor mestrado estrito senso acadêmico tradicional ele é aberto para trazer de volta para a sociedade o conhecimento que nós estamos gerando aqui dentro não que não se gere dentro das linhas a possibilidade de projetos com patente não que não se tem muito projeto com empresas apoiando mas dentro do mestrado quando o tema de dissertação surge é um tema aberto que precisa ser divulgado e pode sim assistir no próprio site do programa a gente vai a gente sempre disponibiliza quais são as as datas de defesa então inclusive se tem alguma linha de pesquisa que te interessa converse com os professores que os professores podem avisar também quando as defesas acontecem será um prazer receber ah sim vou bem lembrar do bauta você lembrou aqui os alunos que fazem graduação na FEI quase todos os cursos tem que cumprir um grupo de horas complementares e assistir a defesa de dissertação gera certificado de horas complementares também então isso também é um ganho você ganha conhecimento e ainda consegue resolver uma parte da sua vida também e vocês? vamos lá CAPS, CNP, CNP e FAPESP são agências de fomento a CAPS além de ser a reguladora dos programas de pós-graduação ela também é uma agência de fomento que fomenta bolsas de mestrado já o CNPq e a FAPESP eles são agências de fomento e de pesquisa e dentre as linhas de fomento tem as linhas de bolsas de mestrado bolsas de doutorado bolsas de iniciação uma bolsa FAPESP pode ser solicitada é algo que o orientador e o orientado fazem o projeto de pesquisa encaminham para a FAPESP e ele é então avaliado e pode ser ou não aprovado as bolsas FAPESP são bolsas que se conseguidas a FEI isenta da mensalidade e você a bolsa FAPESP ganha para fazer as bolsas CAPS como vão ser as duas que vão começar em janeiro são bolsas que a gente chama de tanto auxílio quanto taxa o que significa isso elas isentam da taxa escolar e você recebe as bolsas mérito feio são bolsas taxa o que significa você não ganha para fazer mas você não paga a mensalidade então essas são as diferenças CNPQ são processos que infelizmente nos últimos anos sofreram cortes governamentais muito grandes os programas de bolsa do CNPQ estão praticamente inexistentes são só para alguns projetos de outras modalidades que tem bolsas contratadas no CNPQ fica mais difícil FAPESP é possível pedir a qualquer momento o que acontece só com isso o professor tem que fazer o projeto junto com vocês mas nas bolsas FAPESP a concorrência fica muito em termos de o quanto você tem de nota na graduação então o histórico de graduação vai contar muito conta para as nossas bolsas mas conta muito mais para o FAPESP também se vocês fizeram iniciação científica então o colega que assistiu agora está no segundo ciclo uma coisa importante se você está ali gostou você já está assistindo porque você gostou da ideia de fazer o mestrado e continuar eu acho que é muito importante para vocês continuar é importante procurar a iniciação científica desde já porque isso vai facilitar porque eles vão chegar a ponto de ver assim quantas publicações o candidato tem meu Deus do céu o candidato acabou de ingressar no programa de mestrado é quem está na iniciação já está no programa já está envolvido nesse processo então é um pouco mais concorrido para se conseguir mas é assim que funciona e nós temos bolsas de projetos FINEP então da manufatura editiva nós vamos ter bolsa que vai implementar a partir de 2023 eu posso errar o número agora quatro ou seis eu não lembro exatamente o número tem bolsas de iniciação de mestrado no projeto da Rota 2030 para trabalhar com projetos específicos então existem oportunidades também que acabam surgindo independente das bolsas de programas então essa é a pergunta professor se a gente não tem a questão é possível mestrado se é em estado se é razões são é é possível ter uma ou outra dívida sim é muito comum inclusive isso acontecer é é claro que a gente tenta ofertar para cada uma das áreas de concentração ao menos duas disciplinas em cada quadrimestre para que você tenha uma opção de seis disciplinas do tema que você escolheu né então a gente desenha isso dessa forma mas às vezes não é necessário fazer todas por exemplo alguém que venha para materiais e processos não precisa fazer todas que foram ofertadas alguém que vai trabalhar em polímeros talvez fazer a minha disciplina que é de transformação de fase em material metálico não seja importante é vai acontecer de ter alunos meus que vão fazer a disciplina que não vão fazer a minha disciplina porque vão trabalhar com uma fatoria de polímeros portanto as disciplinas de polímeros são mais importantes e aí talvez não tenha as seis disciplinas ofertadas na área de materiais e processos você pode ir para sistemas mecânicos você pode ir para a área de produção você pode ir para a disciplina do programa de elétrica você pode ir para a disciplina do programa de química você pode ir para a disciplina do programa de administração essas disciplinas são contadas como disciplinas internas da FEI então o seu orientador estando de acordo se conversou com ele ou sua orientadora você pode fazer e ainda existe a possibilidade de um terço das disciplinas portanto até duas disciplinas serem cursadas fora da FEI é muito comum a gente receber alunos de outras instituições para fazer disciplinas que as outras instituições não têm então por exemplo a minha disciplina de transformação de fase já teve alunos da Poli já teve alunos que vieram fazer aqui porque a maneira com que eu abordo é diferente da matéria do jeito que eles abordam nas outras disciplinas do mesmo jeito que alunos nossos já fizeram disciplinas em outras instituições e a gente convalida os créditos até duas podem ser feitas então perceba como é muito diferente do desenho de um curso de graduação ou do Malato Senso que tem um conjunto de disciplinas igual para todo mundo você vai formatar aquele conjunto de disciplinas para te dar o arcabouço que você precisa para agora eu posso estartar aqui posso seguir no meu tempo essa é a ideia e às vezes pode acontecer puxa mas eu queria entender um pouco mais dali para abrir um pouco do conhecimento beleza há dificuldade a gente tenta ao máximo otimizar o trabalho para que o tempo aconteça no tempo razoável de desenvolvimento de uma dissertação e que para vocês também seja razoável quando a gente abre muito leg de disciplinas você pode estar tirando muito foco e tirar muito foco sai do objetivo do estrito e por que eu digo isso? porque se você entrou numa disciplina uma coisa que eu não contei também você pode ter reprovação em duas disciplinas se você tiver duas disciplinas reprovadas você está automaticamente desligado do programa e quais são as disciplinas? são as seis mas as de acompanhamento que você faz todo quadrimestre enquanto você não defendeu se você for reprovado em duas você está desligado do programa então mesmo que bolsistas não podem ter as disciplinas são avaliadas por conceitos conceito A, B, C é o reprovado bolsistas tem que ter A e B em todas as disciplinas se eles estiverem C a letra diz que você está sem a bolsa um caso muito especial pode ser colocado se você vai escolher uma disciplina que você vai ter que se dedicar que tem que ter um bom desempenho quanto mais próxima do seu tema você tem mais focado você vai estar desenvolvendo para o outro lado mas de novo são seis disciplinas eu quero cursar dez não, há problema você pode quero cursar doze você pode mas eu cursei doze reprovei em duas não, eu tenho dez aprovados então você é reprovado você é reprovado em duas então essa escolha tem que ser muito bem feita o que normalmente acontece a gente começa a fazer disciplinas e as próprias disciplinas vão começar a trazer temas que você vai querer aprofundar para a sua dissertação aí o volume de trabalho que você ganha é tão grande e a autonomia acho que essa é importante do mestrado essa é a palavra que eu usei antes a autonomia que você vai ganhando começa a ficar tão grande que você fala assim eu não preciso mais num dado momento ah, eu gostei daquele tema eu vou estudar sozinho mas agora eu preciso focar aqui porque eu preciso chegar no final na área de biomecânica e tecnologia assistivas além do professor Marco trabalha diretamente o professor Fabrício mas para a parte de tecnologia assistiva agora dentro de biomecânica quando você fala de análise térmica do corpo humano que a professora Ciro trabalha principalmente o professor Cadu trabalha também tem muita coisa que é de bioengenharia e biomecânica então não é só não era só o Marco que trabalhava o professor Marco trabalhava mais na área de tecnologia assistiva para cadeira de roda para muleta que é o projeto esse projeto de manufatura que eu comentei com vocês faz parte de um projeto maior que é de criação de próteses na hora de órtises para membros superiores que é em conjunto com a pessoa da elétrica a gente tem sistemas são sistemas de sensoriamento e de estimulação eletroestimulação que a pessoa da elétrica está fazendo e a mecânica vai fazer o trabalho de desenho mecânico disso e de otimização de processo de fabricação então tem área de manufatura tem área de projeto tem área de biomecânica e tem área de elétrica para trabalhar dentro desse tempo o Marco continua orientando apesar de estar ele continua como professor colaborador então o que significa isso? um professor de um programa de pós-graduação pode ser permanente ou colaborador o permanente ele dá aula ele orienta e ele publica o colaborador não pode fazer as três coisas ao mesmo tempo então o professor Marco continua publicando conosco e está terminando as suas orientações ele está dando aula nesse momento e por conta dele estar afastado fisicamente ele não vai assumir orientações nesses dois processos seletivos esse no início do ano mas em breve esperamos contar com ele de volta e de volta você falou que é bastante mas o trabalho de cultura ele se vê a são coisas diferentes a iniciação científica ela acaba contando principalmente para as bolsas e também para o processo seletivo porque ela é uma iniciação a metodologia científica é uma iniciação aquilo que faremos no mestrado tanto é que a iniciação científica nasceu no Brasil por uma iniciativa do CNPQ na década de 60 e o objetivo era estimular as pessoas a fazer mestrado então ser iniciado no processo científico para daí fazer então quer dizer parte do treinamento de estruturar o texto científico foi feito na iniciação então existe sim uma preferência para ceder a bolsa porque provavelmente quem fez a iniciação consegue terminar no tempo que a gente espera da bolsa de maneira mais fácil mas absolutamente não é excludente porque o programa de iniciação científica da FEI apesar de grande pensando como instituição agora dos alunos de graduação a gente está falando de 200, 300 projetos correndo ao ano e nós temos um universo de 5 mil anúncios então a gente não consegue contemplar todo mundo com a iniciação científica então é algo que diferencia é uma condição que ajuda mas não é uma condição excludente então não ter feito de maneira alguma vai atrapalhar o processo seletivo ou atrapalharia colocar a bolsa mas certamente é um critério de desempate particularmente para os grupos se isso te interessa e você conversa com professores da linha é um pouquinho dessa história que você vai contar na ficha de inscrição e é em cima disso que a gente vai puxar o papo da entrevista para tentar entender o que você tem o que você fez o que você colocou quando a gente fala de análise de currículo claro que o currículo da FEI para a gente é muito mais fácil avaliar porque não somos professores de graduação daqui também conhecemos os desempenhos de vocês quando alunos daqui mas a gente conhece os currículos das outras escolas a gente sabe como é que foi colocado então a gente consegue avaliar o histórico escolar ao avaliar a conversa com vocês entender o quanto vocês vão conseguir seguir o projeto então é em cima disso que a gente vai fazer essa por isso que é importante por isso que é importante conversar com a gente por isso que é importante escrever na ficha o que vocês pretendem porque isso isso dá ferramenta para a gente fazer para vocês as perguntas que vocês vão responder melhor percebe? então o que a gente quer é construir isso junto a gente quer construir a parceria entre o futuro orientador orientadora e vocês desde a pré-entrevista desde antes de vocês se inscreverem a gente quer que vocês nos procurem antes que quanto antes a gente conseguir fazer essa junção melhor fica e lembre-se essa é uma coisa que eu gosto de falar cuidado mas vocês vão entender eu vou falar aqui agora é um trabalho de dois anos com uma orientadora e uma candidata um orientador e um candidato e por muitas vezes o orientador vai falar assim não tá bom você tem que fazer de novo e aí você olha para o trabalho meu Deus do céu eu fiquei dois meses trabalhando em cima disso porque não tá bom é você tem que você tem que simpatizar muito com a pessoa que vai te falar isso porque não vai ser agradável né? no dado momento você receber uma informação dessa é legal eu concordo é uma experiência transformadora né? e isso é uma coisa importante o programa de mestrado traz para vocês também o seguinte a gente não consegue avançar se não tiver crítica o sistema de avaliação da banca o sistema de avaliação do orientador o sistema de avaliação de uma produção científica que vai para revisor volta e elas avaliam e falam que não tá bom é isso que faz o processo científico avançar é isso que traz progresso porque a visão do outro traz a crítica e com a crítica eu retrabalho e melhora então tem que ter um método imagina que não vou com a cara e vou com o Rodrigo e o Rodrigo vem me dar uma bronca na semana que vem ele me dá uma bronca na outra ele fala que o meu trabalho não tá bom é claro que a gente tenta fazer isso de maneira educada e mostrando pra vocês o motivo mas às vezes não pega a gente num dia bom não é gente mas você você tá um dia sofri aqui pra fazer um negócio cara vem falar que não tá bom é esse é o processo quanto antes a gente conhecer vocês quanto antes vocês nos conhecerem saber onde a gente trabalha o que a gente faz e entender a dinâmica e conversar com os nossos ex-orientados veja são 315 formatos vocês conseguem encontrar alguns deles como professores aqui da FEI mas tem outros deles no mercado 91% tá no mercado vocês conseguem encontrar então conversar com esse pessoal pedir indicação pra gente pra vocês conversarem com eles a entender que vale a pena vale vale a pena sim acredito que vale a pena mas é por isso que a gente quer que vocês conversem antes reprovação de qualificação desses 315 aprovados aqui eu acho que se aconteceram 3 foram são casos extremos começando pela segunda parte da sua pergunta uma reprovação na qualificação vai acontecer porque de alguma maneira esta troca de informação entre orientador e orientado não funcionou bem um orientador nunca vai levar vocês pra qualificação se o trabalho não estiver maduro para ser qualificado e aí o processo de qualificação veio o que? claro que vem críticas mas existem críticas que são construtivas pra melhorar e existem críticas que falam assim não, isto aqui é inaceitável e não dá pra qualificar quando vai nesse ponto é porque todos os argumentos que o orientador pode usar com o orientado chegaram no fim e o orientador chega num momento o orientado chega num momento e fala assim não, mas eu quero ir pra qualificação porque eu acho que eu estou certo não, você não tá não, eu acho que eu estou tá bom a qualificação vai ser marcada então veja é um caso muito 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 extremo por quê? porque o objetivo é que a gente faça com que o processo seja o processo de amadurecimento pra vocês não chegarem a esse ponto por isso que depois se acabam as disciplinas e tem aulas tem a disciplina que se chama acompanhamento dissertação de mestrado o orientador traça com vocês metas muito claras tem objetivos pra serem cumpridos tem entregáveis de vocês pro orientador e tem uma resposta então a sinalização começa daí olha não tá legal olha não tá legal olha passou 3 meses e nada aconteceu acabou o quadrimestre você tem um C que não tá legal olha você reprovou e enquanto isso acontece o exame de qualificação não é marcado porque não tem uma data específica então isso é o que poderia fazer a qualificação não acontecer se perder a comunicação como eu te disse é raríssimo acontecer raríssimo mesmo e desses 3 casos que teve reprovação na qualificação a segunda apresentação trouxe solução a gente não perdeu ninguém na qualificação até hoje pelo menos eu me recordo nos anos que eu tô como coordenador tenho certeza que não aconteceu no processo seletivo o que leva a não aceitar o candidato o que leva a reprovação do candidato não é reprovação do candidato o que leva ao não aceite naquele momento pode ser que o que o candidato ou a candidata procura na verdade não é o mestrado é o lato sensu olha eu gostaria muito de conhecer a área de materiais porque isso já aconteceu o candidato falou assim queremos muito conhecer a área de materiais porque na minha graduação eu não tive e hoje eu sinto a importância disso a gente tá querendo aprofundar o conhecimento a gente não tá querendo dar o geral o geral é lato então vai ter muita dificuldade pra conseguir desenvolver um tema naquela área se vier então esse seria um dos motivos o outro motivo que é muito mais comum é aquilo que vocês esperam do mestrado a gente não consegue entregar ou nas áreas de concentração ou os orientadores que nós temos no mestrado ou seja vocês tem um tema que de fato é um tema que poderia ser explorado no mestrado mas não faz parte dos temas que a gente trabalha não faz parte das nossas áreas de concentração não faz parte das a terceira coisa que pode acontecer provavelmente nesse processo seletivo o processo seletivo de meio de ano é um processo seletivo com menos candidatos é mais difícil de acontecer mas no começo de ano já aconteceu muitos candidatos pra uma linha e aí a capacidade de orientação dos professores que trabalham naquela linha tá esgotada naquele momento e aí tem que ter uma classificação de disponibilidades dos e de incapacidades dos candidatos e aí às vezes não é aceito não sei se você entendeu mas acaba sendo muito mais causas nossas do que as de vocês pode acontecer pode acontecer já aconteceu de ter um candidato que fez entrevista com a gente e infelizmente não conseguiu concatenar informações de maneira coerente na entrevista aí a gente tem uma informação dali pra colocar já aconteceu de vir um candidato por exemplo que levou 12 anos pra se formar tranca não tranca notas baixas muita reprovação em algumas disciplinas e querer fazer pós-graduação exatamente nas disciplinas que ao longo da graduação inteira teve muita dificuldade isso pode acender isso pode acender uma luz vermelha são coisas que a gente vai avaliar por isso que a gente pede o currículo antes por isso que a gente avalia tudo isso antes eu quero agradecer é o senhor existe um ambiente no qual o senhor eu falo que minha dúvida é o senhor E o que a gente sabe sobre a B-Bordes, que tem sete anos em lugar, e gostaria de ir na área. Experiência, eu tenho que ir na paz. Só que... O que a gente também depende da sociedade do Rio de Janeiro, mas... Projetos como esse da Prótese, o objetivo final é produzir, é ter projetos que possam ser viabilizados em indústrias. Possa virar um produto nacional. Projetos do Rota 2030, eles têm ligação com o setor produtivo. Então, a aproximação com os grupos que fazem pesquisa e que fazem desenvolvimento tecnológico dentro de indústrias, acontece pelo programa administrado. E é uma porta que, normalmente, você não vai encontrar, por exemplo, no LinkedIn ou numa agência de emprego. Porque você está procurando alguém especializado. Olha, eu preciso de alguém que... Vou pegar na próxima. Tem tanta dedicatia que tenha trabalhado com manufatura ativa, que tenha uma noção disso, e já tenha ouvido falar de bioestimulação, porque eu trabalho com isso. Então, nesse grupo tem. Eu acho que essa é a grande porta que pode abrir. Se você me falar, mas me dá condição de concorrer no mercado para qualquer vaga, dá, porque a sua estrutura de raciocínio, a sua forma de fornecer informações, de fazer uma prova de seleção, vai ser diferente do dia de alguém que não tem no estrado feito. Mas você está indo para um passo além. Você vai estar fazendo um trabalho que, provavelmente, não vai te abrir portas só aqui. Vai te abrir portas fora do país também. Porque você está trabalhando com temas de ponta. Então, você vai poder buscar outras aplicações. Agora, é garantia? Nada é garantia nesse mundo. Nada é garantia. Mas que te dá diferenciais frente a uma massa cada vez maior de formados em engenharia em diferentes escolas, dá. Então, tanto é que o CREA hoje está com uma campanha no LinkedIn, não sei se vocês viram, não a contratação de analistas. Temos que contratar engenheiros. Eu vou colocar um contraponto aqui que pode ser um contraponto pesado. Por que tanta empresa contrata analistas? Porque talvez tenha uma massa de engenheiros formados. Eu não estou falando dos engenheiros formados na FEI, mas o número de escolas de alimento aumentou muito. Talvez uma massa de engenheiros formados que, de fato, vão trabalhar como analistas. E não como engenheiros. Na hora que você coloca um salário de engenheiro, oito salários mínimos de piso para todo mundo, e só contrapa se for engenheiro, o que pode acontecer, na verdade, é muita gente ficar sempre. Porque fez a engenharia. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Quando você coloca um valor mínimo, é complicado. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Já que existe um número maior de formados, existe uma... Por favor, não me entenda não, mas existe uma massa maior formada, o que você precisa é se diferenciar da massa. E o mestrado te traz isso. E ele te traz numa profundidade e num grau de especialização, num grau de diferenciação, que o MBA não vai te trazer. Porque, para quem já viu o MBA, para quem já viu uma especialização, sabe que, muitas vezes, é uma questão de você cumprir carga e fazer trabalhos que têm um nível de profundidade muito mais baixo. Então, fez o MBA em tal lugar. Ah, que bom. Tá bom. Fez o mestrado. Passou por experiências que outros não passaram. Criou tenacidade que outros não criaram. Isso é um diferencial sem sombra de uma importância. Agora, existe também a nossa habilidade em conseguir demonstrar para o mercado que nós temos diferencial. Então, as duas coisas que eu falo, por exemplo, não é obrigatório, depois da dissertação, não é obrigatório publicar o seu resultado numa revista científica. Mas, de novo, para aqueles que fazem mestrado, ter o seu trabalho de mestrado dentro de um trabalho que pode ser publicado na aplicação científica, demonstrou que, além de você ter cumprido os requisitos do mestrado, você trabalhou num tema que é relevante para a sociedade e que você pode publicar. Então, eu falo assim, é obrigatório aqui na FEI para você depositar, ter a dissertação? Não, mas é meta de todo mundo ter, pelo menos, um trabalho publicado com cada egresso. Por quê? Porque isso é um atestado externo ao programa de que o trabalho tem relevância e que está sendo utilizado por outras pessoas. Chega a ponto agora, a gente tem indicadores, chamados indicadores, de quantas citações um trabalho tem. Então, se você consegue trabalhar numa linha, como a gente desenhou aqui, que são linhas de ponto, e publicar o seu trabalho, o seu trabalho vai ser citado. E, ao ser citado, mostra que o seu trabalho teve importância. E, se você conseguir fazer aquele trabalho, você vai fazer outro. Então, essa é a construção que a gente pretende com vocês. Então, percebam que a lógica é muito diferente da lógica de escolhemos fazer FEI na graduação. Por quê? Porque a FEI tem nome. Quando eu saio com diploma, diploma vale no mercado. Quando você faz o mestrado, o passo é um pouquinho além, porque ele volta muito para você. Então, escolher bem o orientador, escolher bem uma linha de pesquisa, se dedicar àquilo, e tirar o melhor proveito daquilo, é o que vai fazer aquilo te trazer sucesso. Parabéns. Vista. Seu. 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 Perto. Perto. Veja. Não aconteceu nenhuma vez no nosso programa. Tá? Não aconteceu. Agora, já aconteceu. Já aconteceu de deixar de defender. Por exemplo, já aconteceram casos, isso acontece em outros lugares, de perceber que não vai chegar lá. E aí, o que se faz? Você cancela a sua matrícula, porque você pode reingressar, utilizar os créditos de um outro programa para fazer. Isso já aconteceu. Porque, veja, só fazer uma escolha. Do mesmo jeito que alguém escolhe fazer uma graduação e, de repente, fala assim, não era isso. Agora, quando você tem que começar o processo de mestrado e a tua vida profissional ou a tua vida pessoal ir para um caminho que se faz, então, agora, não está mais significando para mim. É uma decisão muito pessoal. É uma decisão difícil de tomar. E, além disso, de novo, o orientador ou o orientador não deixa chegar na defesa sabendo que vai... Tudo vai ser informado para que aquilo não aconteça. Eu já tive que participar de uma banca. Aliás, eu ia participar de uma banca fora da FEI. Fui convidado externo. Que o orientador entregou o texto na minha mão na tese de doutorado. pegou na minha mão e falou assim, então, ele quer ir. Não tem condição. Você pode ler? Posso. Eu ligo. E aí, meu parecer para eles antes tinha que ir para a banca. Se eu for para a banca, meu voto vai ser para o reprovado. Doutorado são cinco membros da banca. Os cinco membros estavam falando isso. E o candidato quis ir para a defesa. E eu não fui. Eu pedi para entrar os planos no lugar. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu avisei que não era. Ele quis. Ele foi. Ele foi aprovado. Então, chega um ponto que é belicoso demais. Isso aconteceu em uma outra inscrição. Não foi aqui. Porque a gente, de fato, quer resolver da melhor forma possível. Quer mostrar para vocês o caminho. E quer ter o melhor desempenho com todos vocês. E a gente tem tido sucesso. Existem algumas desistências? Existem. Mas são desistências muito mais de motivo pessoal, de cunho pessoal, do que eles tudo querem. E assim, desculpa, e não tem problema nenhum. Não há demérito nisso. Porque veja, é um processo longo, é um processo pessoal, e a vida dá voltas. A vida dá caminhos. Então, às vezes, tem que tomar decisão. mas o que a gente faz? Não deixar chegar ao ponto. Vamos para a defesa para você ser improvável. Isso acontece. Por isso, tem todo esse caminho. Tem a defesa, tem as disciplinas que é de acompanhamento, tem a qualificação. Tudo isso é para trazer sinais e trazer momentos para a gente colocar. Para que a defesa, de fato, seja... Não é um congraçamento só. Não é pro forma. Porque é efeito crítica. O texto pode ser mudado ao final. Mas a decisão é tem material e está no caminho certo para uma defesa ou não cumprir o que uma dissertação e mestrada tem. É isso que vai ser colocado. Se eu puder, se eu puder, se eu puder, ninguém deu pra você, mas eu não tenho. Não afetou. Mas teve, se eu puder, se eu puder, estar em um sistema e não estar em um sistema Se eu puder, se eu puder, se eu puder, a gente está aqui. E isso, né? É só fazer. Isso, né? Se eu puder. Antes, eu estava... Espero falar a Bé. A palavra para vocês também, para não falar. Só que acho que se vocês pudessem vir aqui, porque o microfone está aqui. Meu. Pô, Sergio. Pô. Sou mais antigo aqui Como docente Olha Uma coisa que aconteceu comigo Que eu acho que deve acontecer com vocês É que Eu queria fazer O mestrado Queria fazer o mestrado Mas eu não pensava muito No pulo que isso ia me dar Me beneficiou demais Sem eu pensar Nisso Depois eu fui percebendo Que Fazer uma coisa Que você quer E lutar por isso Lá na frente Você será recompensado Isso eu aprendi na minha vida Com essa idade que eu tenho Então eu diria pra vocês Que são jovens Que não percam a oportunidade Se você quer fazer mesmo E entra pra fazer bem mesmo A oportunidade lá na frente Vai aparecer Você precisa estar preparado Pra que Enquanto ela aparecer Você ir lá E pegar aquela oportunidade Nem sempre a gente se prepara pra isso Então Isso eu aprendi E eu posso falar pra você No alto dessa minha idade Eu queria muito fazer Quer saber de uma coisa Eu lutei contra um sistema Que não queria que eu fizesse E fiz O que ocorreu com isso? Eu fui pra carreira acadêmica Eu sempre queria dar aula Com isso eu fui pra carreira acadêmica Me abriu porta Pra outras escolas Fui Me abriu porta Pra dar aula na escola Politécnica Fui Nunca pensei nisso Meu Deus Eu e o que eu pensava Dar aula na escola Politécnica Passava pra minha cabeça Fui Aconteceu Então eu acho que é isso Você Pelo que eu estou vendo Você está muito querendo fazer Faça Não se preocupa com as coisas Faça bem feito Vai acontecer De bom Na sua carreira É isso Coisa transformadora Que transformou A minha carreira Na FEI O tempo todo Uma disciplina que eu fiz Com o professor Otávio Gaspar Ricardo O Papa Na época Da área de análise experimental De estruturas Que Por exemplo Ele é o Mentor Da área experimental Na Embraer Em empresas automobilísticas Na ferroviárias Trabalho de IPT Ele é professor Da poli E ele Era muito atarifado Ele não dava curso Nenhum E na época Que eu estava fazendo O mestrado Ele deu curso E eu fui fazer Transformou a minha vida O curso dele Um nível Ele era Um nível Altíssimo O que que ocorreu? Não estava sozinho Estava eu Professor Renato Miranda Professores aqui Viemos para cá Fizemos um projeto Isso em 1979 Para montar um laboratório De análise experimental De estrutura A FEI aceitou E foi o primeiro laboratório Numa escola de engenharia No Brasil Na área de graduação Me especializei Nunca pensei nisso Trabalhei a minha vida inteira com isso Nunca pensei Foi o que eu te falei Faça Aquilo que você quer fazer Eu aprendi com isso A gente quando é jovem Não olha para isso muito E quer realmente Dar um passo à frente Como você está preocupado Primeiro faça bem Tudo bem? Não adianta, Jô Juliana, volta Boa noite Meu nome é Adriana Bom, eu me formei em engenharia de materiais Fiz iniciação científica Até eu gostava Tinha interesse na área de desenvolvimento de laboratórios De trabalhos E a minha ênfase já na graduação Foi na área de polímeros Eu fiz na Federal de São Carlos E lá tinha Você escolhia a ênfase Porque você estudava com um pouco mais de profundidade E aí eu saí E a sensação que eu tive na época Eu me formei nova A sensação foi Nossa, eu acho que eu vou fazer um mestrado Porque eu estou precisando um pouco mais de maturidade Partiu de mim essa questão Então eu fui Conversei com alguns professores lá Me interessei por uma das áreas Que era uma área até Relacionada a fibras De fibra condutora Fibras condutoras poliméricas Então era polímero condutor Achei interessante Como você ia trabalhar Então foi uma questão assim Hoje em dia eu não trabalho com fibra polímerica Mas o que eu quis trazer para você Ele te abre portas O que eu vi com o mestrado Foi que eu gosto dessa área Você tem um desenvolvimento Uma análise crítica Tudo isso Eu acho que esse desenvolvimento Me levou a fazer o doutorado E aí em seguida Segui toda a carreira acadêmica Então na verdade Nem sempre A gente vai trabalhar exatamente no mestrado Com o que você vai trabalhar no futuro Mas o que ele te desenvolve Que é o importante O que ele te deixa Então ele deixa um pouco de Quando ele fala de tenacidade Eu acho isso Eu vejo Eu lembro na época Quando eu fazia Tinha Gente, tinha fila para usar equipamentos Sabe fila? Tinha vários alunos Pode fazer parte da fila também Tinha alguns equipamentos E às vezes só tinha sábado ou domingo Para eu fazer Ficou Bora trabalhar o sábado inteiro O domingo inteiro Faz parte para eu terminar Então aquela questão do Não, o que eu quero fazer Eu peguei firme e fiz Então eu acho que isso a gente aprende Como o Sérgio falou Pegue e faça O que você gosta Então eu sinto assim O mestrado ele tem O doutorado também Mas o mestrado ele te abre Essa questão De você Uma outra visão de mundo De você estar pronto Para analisar questões Discutir com mais propriedade Apresentar também Então eu acho que isso te traz para a vida Não é só exatamente o assunto Mas e sim toda a experiência envolvida Isso que eu quero trazer para você Tá bom? Bom, deixa eu ver Bom, boa noite Meu nome é Balthus Também eu fiz mestrado lá em São Carlos Na Universidade Federal de São Carlos Eu sou engenheiro químico Quando eu terminei a engenharia química Na verdade eu não sabia bem o que eu queria Se eu queria ir para a indústria Se eu queria continuar Mas aí eu fui conversando com o pessoal lá Da engenharia química Como que era Porque tinha uma área que eu me interessava Na verdade é mais a área de bioquímica Mas fui conversando com o pessoal lá O pessoal falou Não! Nossa, você trabalha lá com micro-organismos Aí você tem que ficar lá Às vezes você está lá no experimento Dois meses e de repente os bichos morrem Aí você tem que começar tudo de novo Nossa, isso daqui acho que não vou encarar Mas aí lá na Federal de São Carlos Também tinha o departamento de materiais E era um departamento relativamente novo Tinha muitos equipamentos Que a Adriana fez a graduação Em materiais Aí fui visitar Eu vi lá todos aqueles equipamentos Bonitos, novos E falei, nossa, é uma coisa legal Aí fui conversando também E acabei entrando Na verdade não sabia bem se eu voltava para o meu país Porque eu sou brasileiro Se eu ia para a indústria Eu fazia mestrado Mas aí conversando assim Falei, não, acho que seria legal Fazer assim Então não foi uma coisa que eu tinha Não, certeza Como o Sérgio Não, eu quero realmente fazer mestrado Mas fui conversando Falei, não, parece que é legal Eu também tinha feito iniciação científica Então acho que isso também Facilita um pouco Como o Rodrigo falou Porque a gente já entra Já vê como que é De trabalhar no laboratório E você vai ver se você gosta ou não E também gostei de trabalhar no laboratório Então para mim Parecia que não é uma coisa tão complicada assim Eu diria que Como você perguntou O que era a parte mais difícil Acho que para mim era Sentar Porque a parte de disciplinas Da parte experimental Foi super tranquilo para mim Embora eu tivesse mudado de área Acho que a parte mais difícil Era sentar e escrever Essa é a parte mais difícil Que a gente Às vezes a gente Inclusive quer desistir Porque às vezes Você está lá no computador A única coisa que você consegue escrever Naquele dia É a introdução Você ficava lá E não chegava nada Você ficava desesperado Mas aí eu comecei a pegar Vários dissertações Vários artigos Para ver mais ou menos Qual que era o caminho Porque naquela época A gente era mais sozinho Hoje em dia Nós orientadores A gente dá muito apoio Aos alunos Na nossa época não era bem assim A gente era muito sozinho A gente tinha que se virar Então às vezes Eu ficava desesperado Mas aí Naquela época Que era a minha namorada Ela falou Você já viu alguém Alguém que Se arrependeu De ter feito mestrado Aí eu pensei assim Falei realmente É bom Continuar Porque eu nunca vi Alguém que se arrependeu De ter feito Mas um monte de gente Que se arrependeu De ter desistido Então muitas vezes Isso pode acontecer Durante o seu mestrado Ou durante o doutoral No doutoral Nossa, toda hora Falei, meu Deus E agora Porque muitas vezes Acontecem Alguns percalços Ao longo do caminho No meu caso Por exemplo Teve Os produtos Que eu usava No doutorado Viam lá de fora E teve lá Uma nevasca Lá nos Estados Unidos Então demorou Então demorou Sei lá Seis meses Para realmente Tinha negócio De alfândega Então Vão acontecer Podem acontecer Mas a gente Sempre pensar assim Você nunca vai ver Alguém que se arrependeu De ter feito mestrado e doutorado Mas você vai ter um monte de gente Que se arrependeu De ter desistido Então acho que Geralmente nessa parte De quando você tem que sentar Escrever Quando não tem assim Um apoio muito grande Do orientador Mas aqui Sempre A gente tem Dá bastante apoio Porque a gente passou por isso Na nossa época Era diferente E a gente ficava mais Sozinhos Então às vezes Chegava essa hora Mas essa é a parte mais difícil A parte disciplina Você vai ver Você toca tranquilamente A parte experimental Se tiver Porque não todo mundo Que tem essa parte experimental Às vezes o pessoal Trabalha mais com simulação Mas acho que a parte mais difícil É realmente De você sentar E escrever Espero que tenha Que Obrigado E acho que Mas Mas deixa eu aproveitar Uma outra coisa também Jaqueline Para juntar tudo o que eles falaram Vou pegar alguns exemplos De alunos meus Por meus orientados Dijan Trabalha na Embraer Fez o seu mestrado Com a gente em compósitos E isso abriu para ele A possibilidade De passar um ano e meio Na Suécia Com o programa Que a Embraer tinha Porque eles estavam Levando de compósito E ele trabalha Na de compósito Os outros É um exemplo De que o mestrado Abriu uma porta Para ele dentro Onde ele trabalhava Júlia Júlia trabalha Na Tupi Foi transferida Para a Holanda Raquel Raquel fez comigo Na área de metais Estimação de fase Só que ela sempre Trabalhou na área De gestão Da Daime Ela está Nos Estados Unidos Hoje Gerenciando uma equipe De mais de 40 pessoas Evelyn Fez mestrado Depois vai fazer Doutorado Hoje trabalha Na Maguil No Canadá A Daniela Deve ter sido Professora De alguma de vocês Fez mestrado Aqui Gerar Química Mestrado Doutorado E estar com o professor E eu vou falar A minha experiência Eu resolvi fazer O mestrado Na época Que o colega Nosso falou Gustavo Está no segundo ciclo E queria Saber como é que assistia Eu lembro Da primeira dissertação De mestrado Defesa Que eu assistia Estava no segundo semestre Da faculdade Eu fazia poli Eu assisti E falei Gostei Aí no terceiro ciclo Eu tive um professor Que começou a dar aula E falou assim Porque vocês Têm que procurar E eu vou fazer isso aí Deu o que deu Deu o que deu E acho que isso junto O que o Sérgio falou O que o Bottas falou Que a Daniela Dá tenacidade A pessoa escreve diferente A pessoa encara O problema de maneira diferente Ela vê o desafio diferente Ela ganha força E tudo isso Porque na verdade Ela exercitou O que o Sérgio falou Que eu acho que foi muito feliz Está com vontade Agarra E faz Porque aquilo Vai te recompensar No momento Às vezes A gente não consegue ver No que Quando Esqueci Falei aqui Lembrei dela Acabei esquecendo E falou Elis Ela é gerente De desenvolvimento E compliance Da Lego Elis Elis Fez o mestrado Todos eles falam Que ter feito o mestrado Trouxe para eles Diferenciação Do jeito De encarar os problemas E de poder subir Acho que esse é o De novo Não desprezando A nossa formação Como engenheiros Até você me perguntou Antes Se vale a pena fazer Logo depois que se forma Ou mais para frente Eu falei assim Pode fazer a qualquer momento Mas logo que se forma É legal Porque você não tem viés ainda Você não tem Você não tem vício Então você consegue Incorporar a metodologia Você consegue Incorporar a maneira De fazer Isso muda A tua maneira De encarar a profissão Mais alguém Pois não Cada disciplina tem o seu jeito Eu vou falar de uma das minhas São 12 semanas de aula Quadrimestre São 7 listas de exercícios Para serem feitos Que podem ser entregues Duas vezes Prega a primeira vez Eu corrijo e devolvo O pessoal com comentários Com melhorias ou não Se ela foi aceita Ótimo Se você tem 7 aceitas Você tem A Se tem 6 Você tem B Se tem 5 Você tem C Se tem 4 Você está reprovado Essa é uma disciplina Tem disciplina Tem disciplina que é um seminário Que o professor atribui Para você um valor Tem professores que fazem listas Com notas E depois faz uma escala De notas Eu já tive disciplinas Onde o conceito saia Depois da nota De todos os alunos Aquela classificatória O melhor desempenho Naquela disciplina Atendido no calendário mínimo Era o A O pior desempenho Ia ser o R ou o C Dependendo do que aconteceu E a distribuição entre eles Então varia por disciplina Varia por disciplina Vai te falar isso Ai meu Deus Olha É raro tecer É raro Porque a gente Ao longo da disciplina Vai forçar vocês Para vocês Darem o máximo de vocês Darem o melhor de vocês É isso É São formativas São formativas Não tem Não tem nenhuma disciplina Carrasca Mas todas as disciplinas Vão levar vocês É Tem uma alegoria Que se usa Que é da Da borboleta no casulo Deve doer Para burro Sair do casulo Imagina A borboleta Aquelas asinhas Que tem que quebrar o casulo Ela vai abrir Para voar Se ela não fizer assim Ela não voa Imagina o medo Que aquele bicho passe Se você tivesse alguma consciência Dói pra caramba Mas só assim Ele consegue voar Então eu costumo falar isso Quando a gente fala de formação Na gravação já Mas no mestrado Mais do que isso Se a gente não colocar vocês Numa posição Um pouco desconfortável A gente não faz vocês Compreenderem O quanto vocês podem É essa Quando a gente fala De interacidade É isso que vai trazer Esse brilho Não sei se vocês já viram O vídeo do Clóvis de Barros Falando Que ele falou Teorema de Pitágoras Que ele libera Falar palavrão É engraçado Mas é bem isso É trazer esse brilho E trazer assim Trazer a noção De que vocês são tapazes Acho que isso é o mais importante Do que eu vou mostrar Você é seletivo Não é uma decisão Não é uma decisão Com dois ou três professores Ao mesmo tempo Depois que sai da entrevista A gente vai Conversa isolado E aí O que você achou Que não achou Por vezes A gente chama aluno Para conversar de novo Às vezes o candidato Escreveu Que é uma área Colocou Quem faz FEI Quem faz FEI Sabe que Aprovar com uma média Maior do que 6,5 E 7 O cara já está Está lá em cima Está ralando A nota mínima Para provar Numa 15,7 Se eu coloco O critério de nota Aparentemente Não está comparando Os processos de avaliação São diferentes Não é em cima disso Que a gente vai ver Agora Não há aprovação De um dado currículo O critério mínimo É esse Todas as disciplinas Mais voltadas Para a área Que você vai precisar Foi no mínimo A gente tentou Estar a informação de você Entendeu por quê Não é que a gente vai Reprovar No processo seletivo A gente vai Tentar mostrar Para você Que talvez Precise buscar Alguma outra coisa Para que aquilo aconteça De novo Existem não aceites Para a entrada No programa Mas a história Também mostra Que acho que O número De gente Que não foi aceita Porque naquele momento Nós não tínhamos condição De orientar É maior Do que o número De candidatos Que não tiveram A capacidade De entrar No programa Não estou Bordando não Porque o simples Fato de vocês Cogitarem Pensar em fazer O mestrado Já faz Que vocês Têm alguma Diferenciação Quem não gosta De estudar Não pode O mestrado Se você pensou Em fazer Porque de alguma Coisa você gosta Na verdade O sistema educacional É meio torto A gente gosta De estudar Aquilo que a gente gosta A educação É para a gente Não gostar Mas se já acendeu A luzinha Você está aqui Perguntando Como é que funciona O mestrado É porque Provavelmente Você gosta Isso Isso já é Três quartos Do caminho Então vamos lá Eu acho Eu acho Que a gente Que funciona A evolução De uma pessoa De um estado É Ver esse trabalho Por exemplo Na graduação Nós temos Muitas pessoas E elas Fazer um trabalho Só Esse trabalho A gente tem Algumas pessoas Que não conseguem Reduzir A graduação E aí Ser individualmente Bem Interesse Trabalho Ser de Grupo A necessidade De flexibilizar Essa Esta Esta é a grande Diferença Da formação Do mestrado É Sua formação É você Com os seus erros Intércitos Então Obrigar Querer desistir Não vão conseguir Colocar É totalmente Totalmente É a formação Do mestre O mestre Que participa Do grupo De pesquisa Daquele professor Que interage Com aquilo Mas que na hora De desenvolver O seu trabalho É aquele Que vai sentar E desenvolver O seu trabalho É E Sobre As experiências Da graduação E Só Segredências E Assim De possibilidade De Não Que De Desenvolvimento Então De Desenvolvimento De Desenvolvimento Ao Certo Ao Parabéns Disciplinas Muitas Vezes O pessoal Faz um Grupo Estudos Só As vezes Dá certo Mas Desenvolvimento É O pessoal Que Só Combina Os Esses Artigos Então As vezes É Parecido Porque Se vocês Tiveram Informação Mas O pessoal Também É Sozinha Mas Muitas Vezes Assim Você vai Sozinha Certo No começo No começo Nas aulas Mas Depois Você vai Sozinha O seu Organizador Como é que você vai Ficar Só Vai Ficar Largado Você Vai Ficar Largado Tem Um Orientador Você Vai Deser Periódico Vai Discutir Assuntos Vai Descutar Os Resultados Não É Isso Significa Que Você Passa Sozinha A gente Diz Que É Um Desenvolvimento Seu Mas Quais Vamos Até Largar Mas Na disciplina Também A dinâmica É diferente Da dinâmica Da graduação Por exemplo Você tem Na graduação Sete disciplinas Num semestre Com aulas Num dado período E você tem Trabalhos Para fazer Você vai ter Duas disciplinas Fazendo por vez Uma noite inteira Daquela disciplina Com uma dinâmica Diferente De aula Então Por exemplo Muitas disciplinas Tem Olha Semana que vem Nós vamos discutir Tal texto Leia um texto E vai chegar aqui Então Como é que vai Fazer a discussão Eu preciso Que cada um Traga Aspectos Do que leu Para a discussão Acontecer Se alguém Não trouxe O sistema Fica Manco Então Tem disciplinas Que avaliam Em cima disso Em termos de participação Do que trouxe De informação Então É Desse aspecto Tem disciplina Tem Mas é uma dinâmica Muito diferente Por isso Que é tão Transformador Se fosse Parecido Com a graduação Você estaria Fazendo mais uma É uma dinâmica Muito diferente Que é para trazer Outras qualidades Dentro da tua Amor Mas assim Você me desabriu Não É Eu me despedi É tadinho Na maior Sim Trabalha mais As vezes Tem disciplinas Que são Dos mesmos Tópicos Mas com Profundidades Diferentes Ou levar A discutir Coisas Que você não Discutiu Na graduação Porque na graduação Você busca Muitas vezes A solução Do pacote Tecnológico As vezes A gente vai Queria discutir O porquê Aquele pacote Chegou naquela situação Qual é a condição De contorno Quando você coloca Um limite No cálculo De condições De contorno Por que você Colocou aquelas Condições O que significa Inflengir Aquelas condições São coisas Que vão ser Levadas A pensar Quando você Tiver No mistério Então É só Para Assim Que eu fui Uma 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 Você não tem Uma grade Você não tem Uma grade Quer dizer A disciplina Que eu ofereci Esse ano Ela pode ser Completamente Diferente do ano Que vem Ela pode deixar Existir Porque uma Outra disciplina Nasceu E outra Ou seja Se você pegar Tenho aí 20 alunos Formados Mais de 20 Alunos formados Se você pegar Os 20 Dificilmente Você vai ter Três ou quatro Que fizeram Exatamente As mesmas Disciplinas Com a mesma Porque ele Desenvolveram Trabalhos Diferentes Mas aqui Não são as disciplinas Aqui são os temas De trabalho Se você entrar Na grade De disciplina Você vai ver Que os nomes São Sim, sim Mas a gente Não tem Entender Ah sim Claro Essa é a ideia Você entende Você consegue chegar Porque é uma De novo É uma pós-graduação Então você consegue Passar por aqui Tanto que um dos colegas Que perguntou No YouTube Perguntou se Fazendo administração Ele pode fazer O programa administrativo Pode Na área de gestão E na área de estratégia Eu acho que ele está Completamente dentro Parece que ele fala assim Não, eu fiz administração E eu quero fazer Análise experimental Estrutura com o Sérgio Não Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Não é que ele não pode Poder Mas vai apanhar Porque vai ter Uma carga de cálculo Que ele não teve Vai ter uma carga de física Que ele não teve Então, né Que formou ele ali Para quando chegar Agora não tem teu O que ele está falando O seu orientador Vai conversar com você As disciplinas Que são mais adequadas Para o que você quer Então Isso não é desigualdade A disciplina também vai entrar Conforme a turma Às vezes você tem um anúncio Então você vai ter Isso não entendido Você vai ver qualquer tema Vamos pegar os partidos Do seu OPM Quando você vai apresentar Por exemplo Sanitario Seminário Mas quando é um grupo maior Às vezes a gente Também Acontece muito Às vezes a gente tem Turma que todo mundo É formado na FI Então a gente sabe De repente Parte A pessoa já teve Já viram Então a gente não vai Gastar Pessoas que nunca viram Então A gente sempre Ardava Né Muitas vezes assim A disciplina Que foi dada Do jeito Determinado Para a igreja E vai ser É muito Perfil A gente 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 Existe Já aconteceu Já aconteceu E por isso que a gente faz Essa palestra Processo Aí vocês Se inscrevem A gente faz entrevista A gente conversa de novo E aí quando entra no mestrado Ainda Se tem alguma dúvida Coloca o tutor E não coloca o orientador direto Que é para não cravar o tema agora Tenta discutir Já aconteceu A gente Queria fazer A gente De As Materiais É E conversar de novo Não O que a gente viu Acho que Que isso está procurando É função Entre os caras E as pessoas Tem que Trazer E ver O que quiser Que eles Envolveram O que quiser Não conhecia O que é o mestrado Eu Estou aqui Para fazer o mestrado Fazendo Um projeto Que ele queria Para Passo Na verdade Estou preparando Nós Estava Te treinando Para fazer O projeto Você Você Vai participar E para isso Você vai participar De um projeto Só que Por isso Que a gente fala Que tem que ter O match Entre vocês E as linhas E o orientador Que trabalha Porque você Vai participar De um projeto De uma linha Que existe Então Olha O Sérgio Está Para ter um trabalho De solda Por atrito Linear Então Ele tem Aqui Eu vou soldar Com isso Você vai Trabalhar Nesse projeto Você vai Desenvolver Essas habilidades Nesse projeto Para quê? Para depois Seguir outros Porque senão Você traz Uma ideia E às vezes Não é uma ideia Que a gente desenvolve Aqui Que a gente Não tem Referencial Bibliográfico Que a gente Não tem Laboratório Que a gente Não tem Conhecimento Para poder Como é que a gente Vai orientar Um tema Que a gente Não trabalha Então Tem que ser Nas linhas Que a gente Está trabalhando Então Estraga Tem que Comerir Por Talvez Isso Você pode Estraga A mão De um projeto Que leve A ensinar O que é As nossas E como eu falei Nós como pesquisadores A instituição Como alguém Que tem Um programa De pós-graduação Que tem Linhas de pesquisa Que aporta Verbo A gente Tem Objetivos De chegar A determinados Resultados Dentro das Nossas linhas Então De fato Para nós Corpo docente Instituição Conseguir O resultado Do projeto Tal É importante E a gente Usa Desta Busca Desse Projeto Para Incluir Vocês No projeto Para trabalhar Agora Para o projeto De mestrado De vocês Isto aqui É consequência O importante No mestrado É esse caminho Que você conseguiu Chegar aqui Tem gente Que confunde Por exemplo É mais fácil Falar isso Com doutorado Você fala Que foi uma Tese Doutorado As vezes Você cria Uma antítese Eu acho Que eu consigo Fazer isto aqui Andar Eu faço Um outro Experimento Eu chego A conclusão Que o tripé Que segura Esta câmara Não anda É frustrante Não Eu mostrei Todo o caminho Que fala Por que isto Aqui não anda E na hora Que eu sei Por que isto Aqui não anda Eu posso fazer Alguma coisa Para isto Aqui andar Parece frustrante Mas o desenvolvimento Da coisa Eu quero Eu quero a resposta Eu quero a resposta Positiva O nosso sistema Educacional Nos fez dar A resposta Positiva De todo Está certo Ou errado O que a gente Quer mostrar Para vocês Que o sistema Educacional Estava errado E que o mestrado Pode trazer Para vocês O importante Não é a resposta Afinal Como você chega Nela Porque se você Chega nela Você chega em qualquer Uma O caminho De chegar na resposta É importante Se ela está Certo ou errado Ou não A questão É você saber Avaliar O quão certo E o quão errado Você está Naquela resposta O mundo é assim A gente sabe Elaborar a pergunta Sabe chegar lá E falar assim Isso aqui Foi bom ou não foi O que não foi bom Eu não repito O que foi bom Eu aprimoro E é assim Que a gente avança Você defende De toda forma Você defende De toda forma Isso A questão é essa Você pode ter chegado A conclusão De que o que É o que você Desenvolveu Ali não está certo Você deixa Isso legal Você chega A conclusão Você descobre Por que não deu certo E você aponta O que fazer Para continuar Pesquisando É isso Isso é importante Acho que a gente pode Não Acho que a gente pode Estamos a duas horas já A gente pode estar aberto Para continuar conversando Se vocês quiserem Mas a gente tem Inclusive tem que interromper A transmissão Eu queria agradecer Quem está assistindo Com a gente até agora Estamos à disposição Estamos à disposição De vocês Muito obrigado E é isso Valeu Espero vocês aí No processo seletivo Obrigado Obrigado Obrigado